Fala galera, chegando com uma informação importante, Wesley Gasolina, lateral direito, 22 anos, ex-juventos, será mesmo jogador do Cruzeiro. Vou trazer os detalhes desta negociação que está finalizada. Wesley Gasolina tem chegada prevista para até o final desta semana, Belo Horizonte. Tem que acertar os detalhes da mudança, mas em breve pisa em BH para fazer exames médicos e assinar contrato. Pelo que eu e o grande Vene Casagrande, que a gente apurou, o Cruzeiro está comprando 50% dos direitos econômicos do atleta. Juventus e Wesley devem dividir a outra metade e o Cruzeiro desembolsaria, sem ainda os detalhes deste pagamento, um valor na casa de R$ 2 milhões, o Wesley que tinha mais um ano ainda de contrato com a equipe da Juventus. E o valor, repito, pelo que a gente apurou, fica longe daquela pedida que a Juventus tinha feito para a equipe do Sion, de R$ 1 milhão de euros e a negociação lá com o Clube da Suíça não evoluiu e agora o Cruzeiro concretiza esta negociação. O contrato que o Wesley vai firmar com o Cruzeiro deve ser até o final de 2024. É uma posição carente no elenco e que o Cruzeiro busca um jogador que foi revelado pelo Flamengo, seleção de base, até ser negociado pelo grande empresário Mino Raiola, que faleceu recentemente. O Mino Raiola era o agente do Wesley e ele foi emprestado para alguns clubes, jogou no Sub-23 a Juventus e agora vem em definitivo para a Toca da Raposa 2, portanto, não tem mais nada para se resolver. O Wesley e Gasolina será reforço do Cruzeiro, claro que o clube só vai confirmar assinatura de contrato, exames médicos quando o atleta chegar em Belo Horizonte e isso vai acontecer muito provavelmente até a próxima semana, com ele chegando, repito, até o final desta semana em Belo Horizonte. Wesley, Gasolina, 22 anos, é reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala, galera! Chegando com uma informação importante, Wesley, Gasolina, lateral direito, 22 anos, ex-Juventus, será mesmo o jogador do Cruzeiro? Vou trazer os detalhes desta negociação que está finalizada. Wesley e Gasolina tem chegada prevista para até o final desta semana, Belo Horizonte, tem que acertar os detalhes da mudança, mas em breve pisa em BH para fazer exames médicos e assinar contrato. Pelo que eu e o grande Vene Casagrande, que a gente apurou, o Cruzeiro está comprando 50% dos direitos econômicos do atleta, Juventus e o Wesley devem dividir a outra metade e o Cruzeiro desembolsaria aí, sem ainda os detalhes deste pagamento, um valor na casa de 2 milhões de reais. O Wesley que tinha mais um ano ainda de contrato com a equipe da Juventus e o valor, repito, pelo que a gente apurou, fica longe daquela pedida que a Juventus tinha feito para a equipe do Sion, de 1 milhão de euros e a negociação lá com o Clube da Suíça não evoluiu e agora o Cruzeiro concretiza esta negociação. O contrato que o Wesley vai firmar com o Cruzeiro deve ser até o final de 2024. É uma posição carente no elenco e que o Cruzeiro busca um jogador que foi revelado pelo Flamengo, seleção de base, até ser negociado pelo grande empresário Mino Raiola, que faleceu recentemente. O Mino Raiola era o agente do Wesley e ele foi emprestado para alguns clubes, jogou no Sub-23 a Juventus e agora vem em definitivo para a Toca da Raposa 2. Portanto, não tem mais nada para se resolver. Wesley e Gasolina será reforço do Cruzeiro. Claro que o clube só vai confirmar assinatura de contrato, exames médicos quando o atleta chegar em Belo Horizonte e isso vai acontecer muito provavelmente até a próxima semana, com ele chegando, repito, até o final desta semana em Belo Horizonte. Wesley e Gasolina, 22 anos, é reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno com uma informação exclusiva. O dono do Cruzeiro foi procurado recentemente por um grupo de investidores e esse grupo demonstrou interesse em comprar parte das ações do Ronaldo no Cruzeiro. Vocês vão lembrar que no começo do ano o Ronaldo se comprometeu a gastar 400 milhões de reais por 90% das ações. Ou seja, cada pacote, cada lote de 10% de ações custou ao Ronaldo 44 milhões de reais. Adivinha quanto o Ronaldo pediu para vender 10% das suas ações para esse grupo de investimento? Cerca de 110 milhões de reais. Ou seja, o Ronaldo entende que desde que assumiu o Cruzeiro, as ações do Cruzeiro praticamente triplicaram de valor. E olha que a Raposa ainda nem conseguiu matematicamente o acesso à primeira divisão. Ainda busca patrocínios mais significativos e reforços de peso. Esse grupo de investidores que se interessou pela operação também tinha a intenção de ajudar nas decisões. A ideia era comprar um percentual um pouco maior e participar das principais decisões, tomadas de decisão relacionadas ao futebol, escolha de técnico, reforços, esse tipo de coisa. Diante da pedida do Ronaldo, muito alto, por um percentual tão pequeno, e com a confirmação de que esse grupo não teria qualquer participação no dia a dia do clube, esse grupo desistiu da compra do Cruzeiro. De qualquer forma, acho interessante contar para vocês quanto o Ronaldo estima que já vale hoje a Raposa. Imagina no ano que vem, imagina em dois ou três anos, prospectando a possibilidade de o Cruzeiro retomar seus dias de glória. Acho que o torcedor da Raposa tem motivos para estar otimista. Lá do empresarial de Ronaldo e companhia, já tem surtido efeito. Cruzeiro União 5 estrelas. Está no ar o noticiário mais azul de Minas Gerais. Eu sou cruzeiro, eu sou guerreiro, tu contiga onde você for.